A CIDADE NO BRASIL A aventura do Comandante Shepard envolve os misteriosos Collectors, uma força obscura que pouco a pouco está sumindo com colônias humanas inteiras, sem deixar vestígios. Ainda que a ação do jogo pareça um verdadeiro shooter, Mass Effect 2 é um RPG detalhado no qual a chave é a customização de seus personagens, diálogos interessantes e táticas de combate. O título foi produzido com tanto capricho que você não precisa ser um fã de ficção científica para se divertir com a aventura. A ambientação do jogo é um dos pontos fortes, seja o interior de uma nave espacial ou as ruínas de um planeta longínquo. Os cenários são detalhados e repletos de efeitos que reforçam a imersão dos mundos alienígenas. Destaque também para a expressão dos personagens que se portam como se estivessem vivos. O que mais surpreende neste jogo é a forma como você pode conduzir seu personagem por diversos caminhos da história, com direito até ver consequências de suas escolhas no primeiro jogo caso ainda aguarde os arquivos do jogo passado. Mass Effect 2 já está disponível para PC e Xbox 360. Mass Effect 2 já está disponível para PC e Xbox 360.